Ó, tem novidade pra quem anda de ônibus aqui em Blumenau nesse fim de semana. A cidade vai ter agora novos horários aí de ônibus aos domingos e feriados. Vamos ver a reportagem. São 124 novas viagens, atendendo todas as regiões de Blumenau, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes. Os novos horários de domingos e feriados já estão disponíveis aqui no aplicativo da Blumov, por exemplo. Pegando aqui o Troncal 10, que é o principal do transporte coletivo de Blumenau, o último horário que aparece aqui saindo do aterro e também lá com saída do Garcia, 10h05 da noite. Só que na prática, esses novos horários de domingos e feriados vão começar a valer a partir do próximo domingo agora, dia 25 de agosto. Os troncais, eles devem de chegar até próximo dali das 10h30 nos terminais e dali saem as linhas alimentadoras, levando as pessoas até suas casas, até próximos ali das 23h, dependendo da linha alimentadora. Era uma reivindicação antiga, né? A população, os shoppings, quem é funcionário de shoppings, quem é funcionário de supermercado e também das próprias igrejas, né? Por que não foi feito isso antes, Elayir? Rodrigo, é sempre uma avaliação daquilo que o transporte coletivo hoje de Blumenau, a gente pode dizer que ele está redondinho praticamente. Então agora entendeu-se que ele pode atender aquilo que era, até podemos dizer, uma dívida que a comunidade, que a prefeitura de Blumenau tinha com a sociedade. Até então, o último horário de domingo no troncal 10 era antes das 7h da noite, ou seja, Blumenau ficava sem ônibus depois desse horário. Com a mudança, o transporte público da cidade vai rodar até mais tarde. Hoje, cerca de 4 mil pessoas usam o transporte coletivo de Blumenau aos domingos e feriados, segundo a SMTT. A gente está colocando agora de uma forma experimental e esperamos que haja necessidade de mais horários. Mas a ideia é que a gente mantenha isso que está aí. Agora sempre podemos colocar mais ou até revisar aquilo que colocamos nesse momento.